O que 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 fazer isso? O bebê ta rafando pano! Vem cá, vamos enxugar a cabeça Vem cá, vem cá Vem cá Vamos enxugar o cabeção Vem cá Vamos enxugar o cabeção Vem cá Vem cá menino Vem cá e irei, e irei, e o chão e isso é o chão dá o pô, e o pô, e o pô, e o pô e o pô Obrigado.